Oi gente, Vaninha passando no canal hoje com uma receita incrível meus amores. Essa receita já está disponível na descrição desse vídeo. Se você tiver sal e açúcar, meus amores do céu, vamos fazer essa receita maravilhosa. Vânia, como assim? Eu tenho. Eu sei, meus amores, todo mundo tem. A gente não fica sem o nosso sal de cozinha, né? Pra fazer nossas comidinhas aí e nosso açúcar aí pra tá doçando, né? Vânia não. Gente do céu, Vânia tem açúcar em casa, mas a Vânia não pode consumir, mas o resto da família consome. Tô intolerante à frutose, né? Como vocês sabem, todo mundo que me segue. Mas a Vânia tem açúcar em casa, sim. E fiz essa receita maravilhosa aqui pra vocês. Gente, ó, multiplicação perfeita usando os dois aqui, sal e açúcar. Vânia, mas ficou lindo. Com um detergente do mercado, gente, um detergente desse, transparente. Vou mostrar o que eu usei. Vânia, eu tenho ele, mas muitos vão falar, eu não tenho ele, eu tenho ele de outra cor. Eu posso usar, sim. Sendo as mesmas quantidades, 500 ml, pode ser outra marca que você tenha e pode ser outra cor. Eu usei o transparente e aqui eu coloquei um corante maravilhoso do site NVM Dicas Caseiras. Olha isso aqui. Eu usei esse corante azul turquesa, gente. O site tem, né? Todas as, né? Produtos que os saboeiros precisam pras receitas. E eu usei esse corante maravilhoso. Eu sou apaixonada por essa cor. Então, usei o transparente e colori. Muitos não vão ter. Podem estar deixando. Se usou um detergente neutro, vai ficar amarelo. Se usou um detergente de maçã, vai ficar vermelho pro mais claro, né? Se usou um de coco, vai ficar branquinho. Toda forma tem como fazer e deixar na cor natural, se não tiverem os corantes pra colocar. Mas se tiverem, podem estar colocando. Se quiserem adquirir, entrem na descrição, cliquem no link do site, né? Vão conhecer todos os produtos que ele tem, além dos corantes, essências profissionais. Todas as formas, né? De silicone pra sabonetes. E as famosinhas. Fala, Vani, que famosinhas são essas. Essas forminhas aqui pra sabões. Tanto com soda, como sem soda. Pra as multiplicações que a gente faz usando o sabão do mercado. Já deixo o sabãozinho com peso de 250 gramas, né? Super personalizado, porque hoje a gente compra com os olhos, né, meus amores? Então, vai fazer receitas aí e fala, Ah, mano, eu tenho 10 forminhas. Quem já tem? Faz receitas aí de soda, né? O sabão fica muito bonito, muito. Faz kits aí com 4, 5, 6 e podem estar vendendo, né? Plastificou. Sendo sabão com soda, meus amores, tem que deixar o descanso de 21 dias. Com 21 dias passando o processo, vocês podem plastificar as barrinhas, né? E montar os kits. Sendo sem soda, com 3 dias vai deixar também. Tanto a receita com soda, como sem soda, dentro de casa, num lugar seco e arejado, descansando em pézinho o sabão, tá bom? Com 3 dias pode plastificar o sem soda. Com 21 dias, o com soda ser usado e ser vendido. Fala, nossa, Vani, mas é muito tempo, eu fiz o sabão com soda, eu quero usar amanhã. Não pode. Tem que deixar a soda no descanso pra ela perder a força na receita. Quando ela perde a força, vocês vão usar o sabão com soda. Ele tá tranquilo nas mãos, ele não vai engenhar suas mãos. Quando tá muito forte na soda, ele pinica na mão, ele engenha a mão da pessoa e faz mal. Então, tem que deixar o descanso. Agora, pra quem não mexe com soda, como a gente fez aqui essas multiplicações, é rápido. Esse que eu terminei, eu já posso ir pra pia, lavar a louça. Eu posso lavar meu banheiro, eu posso lavar meu quintal. Vani, se eu quiser usar ele com sabão também, eu posso? Deve. Então, é possibilidades pra várias coisas, tá bom? Sendo que tem os amantes da soda e tem os amantes das multiplicações. E o canal dá possibilidades pras duas partes. O canal anda assim, ó, pros dois lados. Se você entrar no canal, ele tá recheado com dois tipos de receitas aí. A gente sempre vem passando possibilidades pra todas as pessoas que entram nesse canal aqui. Não fica a deriva. A gente traz possibilidades pras panelas. Eu trouxe todas as possibilidades pro frascão, pro frascão, como é panela ecológica, pra todo mundo fazer receita, não ficar, né, sem ter a sua economia doméstica e sem ter a sua renda extra. O canal se preocupa muito com isso, tá bom, meus amores? Então, podem ir na descrição, clicar no link. Eu vou estar deixando o link dessa receita aqui também, com apenas quatro ingredientes. Eu limpo tudo perfeito. O terceiro link desse sabonete, dois litros aqui também, gente, é tudo a frio, viu? A frio, a frio, a frio, usando esse sabonete Protex aqui. Com um sabonete, dois litros de sabonete líquido, né, transformei um sabonete desse em dois litros a frio perfeito pro nosso uso ou pra venda, reutilizando o frasco do soro que a Vânia usou na receita, porque só foi só o sabonete e o soro. E ele ficou perfeito. Dois litros. Tá disponível pra vocês. É o terceiro link. E o quarto link, meus amores? Olha isso aqui. É um brilho alumínio instantâneo. Preparou, colocou no burrifador. Já vai lá pra pia. Pá, 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 pá. Vânia do céu. É tampa, inox, é panelas, é tudo. É o fogão. Perfeito. O quarto link pra vocês, tá bom, meus amores? Compre a descrição aí. Clique em todos os links aí. Fala, Pânia, eu faço pra vender. Me interessei em tudo. E vou mostrar pra vocês o poder de espumação que ele tem. Olha aqui. Não tem nada aqui, gente. Vou dar mais uma enxaguada. Não tem nada não. Vamos aqui. Vou dar mais uma enxaguada nessa bocha. Pra não espumar nada. Uma vez que ele usa. Só um minutinho. Ele gosta de mostrar. Olha isso. Tem mais uma enxaguada nela. Agora sim, ó. Não tem nada nela. Olha isso. Será que espuma? Será que tem poder de espumação? Será que vai limpar? Gente, ele ficou muito grosso, viu? Ele ficou mais grosso do que ele era. Eu usei. Ele poderia chegar a dois litros e meio. Chegou dois litros porque ele ficou muito, muito grosso. Olha isso aqui. A esponja. Não cai nada fora dela. Tanto que ele tá grosso e concentrado. Olha isso. Podem correr, meus amores, pra descrição. Clicar. Falar, Pânia, eu tava esperando uma coisa dessa. Eu só tô com um aqui. O mês não terminou. E o dinheiro acabou. E eu quero economizar. Se tem sal e açúcar em casa, gente, corram. E todo mundo tem. Ó. Lavando, o que que é isso? Eu vou lavar coisa demais aqui. Olha isso. E pode deixar aqui não abaixo, não. Ó. Vou dar uma enxaguada na mão. Então, meus amores. Vânia sempre volta nos vídeos, mostrando a receita e passando mais dicas pra vocês aí que faz receita pra vender e pra economia doméstica. Outro segredo, quando for pra receita, não pula o vídeo, não. Assista o vídeo. Ai, José. O vídeo por completo, pra vocês pegarem tudo certinho, tá bom, meus amores? Se não se inscreveram nesse canal, se inscrevam pra ajudar o canal a crescer. Ativa o sininho das notificações, pois o canal tem vídeos novos todos os dias, 4 da tarde. Eu tô com o meu novo canal aí também. Vânia Dicas Vídeos Curto. Se inscrevam por lá também, tá bom, meus amores? No mais, fiquem com Deus. Vânia Dicas Vídeos Curto.